No vídeo de hoje, eu vou dar dicas pra tentantes. Mulheres estão tentando engravidar. Fala meninas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Dr. Bruno Jacó e esse aqui é o maior canal de saúde da mulher do mundo. E vamos lá, tá tentando engravidar? Tá pensando em começar a tentar engravidar? Pensa em engravidar no futuro? Tá curiosa? Hoje eu vou falar um pouquinho, algumas dicas pra você que tá tentando engravidar. Primeira dica e a dica mais importante que existe. Conheça o seu ciclo menstrual. Você quer engravidar? Tem que conhecer o ciclo menstrual. Quer engravidar? Tem que saber como você menstrua, quando você menstrua e, consequentemente, quando você tá ovulando. Tem meninas que tem o ciclo mais longo, que a gente chama de hispânia ou menorréia. Tem gente que menstrua uma vez a cada 40 dias. Tem meninas que tem um ciclo mais curto. Menstrua a cada 20 dias, às vezes duas vezes no mês, tá menstruada. Tem meninas que tem escape. Tem meninas que tem o ciclo normal de 28 dias. Tem meninas que menstruam muito. Qual que é o importante? É saber calcular o seu período fértil. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como calcular o período fértil. Corre lá e assiste esse vídeo. Dica de número 2, muito importante pra você que tá tentando. Pega teu marido pelo braço e leva ele pra fazer a porcaria de um espermograma. Meninas, vocês estão tentando há 2, 3 anos engravidar. Foi no ginecologista, já te virou do avesso, ultrassom, esterossalpingografia, esteroscopia, exame de sangue, exame de hormônio antimileriano. E o seu marido ainda não fez a porcaria do espermograma. Você tá entendendo que é muito simples? Ele só vai lá, se masturba e pronto. Tá feita a parte dele. A parte do homem é simples. Se tiver alguma alteração no espermograma dele, aí você investiga ele de maneira mais complexa. Mas enquanto vocês estão tentando, se o seu marido não fez o espermograma, não tem nada que o seu médico possa fazer por você. Em terceiro lugar, não usa lubrificante se você estiver tentando engravidar. Isso é muito importante, porque às vezes, até os lubrificantes à base de água podem atrapalhar o espermatozoide quando ele tá nadando por essa região, até chegar no óvulo. Pode atrapalhar o muco. O muco vaginal, ele é desse jeito, não é à toa. O muco vaginal, ele é próprio pra passar os espermatozoides. E é muito comum isso que eu tô falando de lubrificante, né? É muito comum o cara usar saliva pra lubrificar a esposa, e isso quando tá tentando engravidar. No geral, quando você tá tentando engravidar, você muda o pH. Se você passa um pouco de saliva, a sua saliva tá com o pH diferente, os seus espermatozoides vão morrer lá. O marido ou a própria esposa passa um pouquinho de saliva lá pra entrar, pra não doer tanto. O que acontece? Muda o pH, mata os espermatozoides, e você pode não tá conseguindo engravidar por isso. Eu vou dar uma dica muito interessante. Parece coisa de vó, mas não é. Tá com dificuldade pra conseguir engravidar? Existe um lubrificante natural que ajuda muito você a conseguir engravidar. Dois, na verdade. O melhor é clara de ovo. Sim, a clara de ovo tem propriedades que ajudam você a não matar os espermatozoides. E também, é todo tipo de óleo vegetal, como, por exemplo, o óleo de coco. Eles não modificam tanto o pH da sua vagina. E assim, se você precisa de lubrificação pra transar, é óbvio que você vai precisar de lubrificação pra engravidar. Pra transar, pra engravidar. Então, não passa cuspe. E tenta não usar os famosos à base de água, os vegetais, e até um americano que se chama Proceed, que também ajuda muito pra você conseguir engravidar. Outra dica interessante pro marido, caso você esteja tentando engravidar sua esposa, e vocês têm dada certa, estão fazendo o que a gente chama de coito programado, coito programado é assim. É a mulher que sabe quando tá ovulando, e aí eles guardam pra ter relação naquele dia, naquele momento, naquele período que vai engravidar, que vai ovular. É ideal que você faça dois dias de abstinência. Nem menos, nem mais. Vamos supor que você vai transar com a sua esposa à noite, e nesse dia ela vai tá ovulando, ela fez a fitinha de ovulação no trabalho. Você vai chegar em casa, e vocês vão começar a tentar. Show de bola. E aí você, antes dela chegar, tá com muito tesão, se masturba, gasta seus espermatozoides. A gente sabe quando você... É muito comum, é só você reparar do seu namorado, ou você que é homem, reparar do seu esperma. Quando você ejacula, e daqui a pouco você ejacula de novo, a quantidade é bem menor. Você vai ver que vai sair uma quantidade menor de esperma. Consequentemente, menos esperma, menos espermatozoide, menos chance de engravidar. Quanto mais espermatozoide, mais chance de engravidar. Quanto menos, menor a chance. Ou seja, também um dia antes, não é legal você se masturbar. Dois dias sem ejacular, dois dias sem transar, sem se masturbar, e não ejacula do jeito que você quiser. Aí tem o cara que vai lá e fala, porra, então eu vou ficar uma semana sem me masturbar. Aí, vixi, vai ter um trilhão de espermatozoides. Também não é bom. Quando você segura por muito tempo, os espermatozoides que estão lá dentro, eles oxidam, eles morrem. E é que aqueles espermatozoides mortos podem mudar, pode fazer uma alteração ambiental dentro do seu testículo, e pode matar os espermatozoides que estão vivos. Dois dias sem ejacular é o ideal. Mulherada, que não sabe quando está ovulando, existe teste de ovulação. É muito parecido com o seu teste de gestação, só que é o teste de ovulação. É algo que você vai fazer pra você saber se você está ovulando. E aí é muito simples. Faz um dia negativo, faz outro dia negativo, outro dia negativo, outro dia positivo. Amor, corre aqui pra casa pra gente fazer, porque é hoje. E o cara vai lá correndo. Outra coisa ideal pra quem quer tentar engravidar, eu acho que isso nem deveria ser uma dica, mas tem uma coisa importante por trás disso. É faça sexo. Simples, ficar engravidar faz sexo. Tem gente que tem um mau hábito de fazer sexo só quando está no período fértil, mas tem que estar engravidando naquele período. Enquanto na verdade, o ideal pra você conseguir engravidar é 3 a 4 vezes por semana durante um ano. A Organização Mundial de Saúde entende que casal infértil é aquele que tem 3 a 4 relações por semana durante um ano. Então você está transando 2 vezes por mês, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, não está legal. Aumenta essa frequência, porque vai aumentar a sua chance de engravidar. Outra dica importante é fazer os seus exames pra você ver se você está com deficiência de nenhuma vitamina. Pessoal, a vitamina D aumenta muito a fertilidade da mulher. Uma mulher que está tentando engravidar tem que estar com os níveis de vitamina D no sangue entre 50 e 60. E pra isso, é ideal sim que você faça uma suplementação de vitamina D. Procura seu médico, conversa com ele, pega essas dicas, faz uma dosagem de alguns exames e vê se está faltando alguma coisa. Às vezes está faltando ferro, às vezes está faltando vitamina D, vitamina B. Quanto mais vitamina, melhor você vai conseguir engravidar. E quando você engravidar, melhor você vai sentir. Então é isso, meninas. Gostou do vídeo de hoje? Gostou das dicas? Vai colocá-las em prática? Me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E vamos continuar aprendendo tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau e até a próxima.